João Paulo Miladre, Estevio, 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 está em Minas Gerais, o Instituto de Incêndio, em Minas Gerais. João Paulo Miladre, Estevio, Estrela, 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 Estrela. Se não se atumem na parte do show, neste baile de ferro dura! Música Tchau, tchau. 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 Vai, vai, vai. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Vai na casa do caralho? Vai na casa do caralho? Tu rogues também, tu rogues! Depois a gente vai tocar, mas é assim... A Boli é Boli! Está Boli, olha aí! A Boli é Boli! Vai na casa do caralho? A Boli é Boli! Está Boli no Pili! Boli! 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 A Câmara A Câmara A Câmara